Olá, Kaurinas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, já ativa aí o sininho para poder receber todas as notificações, certo? Quero mandar um mês para todo mundo que compartilha, que segue, que comenta, isso tem ajudado muito o canal a crescer. Bom, essa tiragem é uma tiragem para a sua semana, mas lembrando que a partir do momento em que você visualizar esse vídeo, não a partir do momento em que eu postar, certo? Até porque as energias, elas podem bater ou não. E caso as energias batam com a tua realidade, não batam, né, perdão, dá uma olhada no card aqui em cima, nos seus outros signos complementares do teu mapa, tá bom? E também vou deixar durante a leitura aí os outros vídeos de touro, os dois últimos vídeos de touro, ok? Vamos lá, vou abrir a sua leitura com o oráculo dos animais, dos espíritos dos animais. Boa sorte para vocês, boa sorte para todos nós, que o universo possa nos ajudar em mais uma leitura. Vamos ver aqui o que o universo tem para nos mostrar e mostrar as taurinos. Essa tiragem é para quem tem só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, no signo de touro, tá? Vamos lá. O que o universo quer dizer para touro? Piecoque, que é o pavão, energia de ar, gêmeos, libra e aquário. Mas vamos, por gentileza. A estrela do mar invertida, a energia de água. Mais uma, por favor. Opa! O beija-flor, energia de ar também. No fundo do deck, nós temos a raia, energia de água, câncer, peixes ou escorpião. Olha só, eu estou sentindo aqui que para muitos, para muitos, existe uma... Um despertar, tá? Não digo somente um despertar espiritual, não. É como se vocês conseguissem... Como se vocês tivessem conseguido visualizar aqui, ó. Com a intuição de vocês, né? Quais são as situações no qual vocês estavam acomodados ou acomodadas. Principalmente com relação a questões emocionais. É como se vocês estivessem repetindo aqui, no caso, padrões emocionais que te impossibilitavam de não só ter uma visão ampla da situação, mas te impossibilitavam... Te impossibilitavam de conseguir ter a voz e a liberdade e buscar a própria verdade de vocês. Tá? É algo muito profundo que eu estou falando aqui. Então, é como... Vocês estivessem nesse período aí de... Que a gente está com lua em gêmeos também, né? Uma lua que fala muito de expor questões emocionais. Situações emocionais para a gente poder entrar em equilíbrio, né? É... Talvez traumas. Então, aqui, essa carta... Essa estrela do mar, invertida, é como se vocês conseguissem... Conseguissem, de fato, olhar para aquilo que estava parado dentro de vocês, em meio à imensidão, em meio a todas as emoções e sentimentos que vocês guardavam. E vocês estão conseguindo olhar para essas situações de uma forma tão madura. Que vocês estão montando uma nova estratégia para sair de uma zona de acomodação. É como se, durante muito tempo, vocês ficassem só numa vibração, só numa vibração, só numa vibração. Mas aí, alguma coisa acontece. Vocês começam a olhar com outros olhos a situação. Começam a ouvir, de fato, a intuição de vocês. Para aquilo que é realmente relevante. Seja em uma situação afetiva. Seja uma situação de trabalho. Ou pode ser em tudo na vida de vocês. Que estava sendo prejudicada por questões emocionais. Por questões de guardar, criar expectativa. Seja lá o que for. E vocês começam a olhar e falar. Não, peraí. Realmente, isso aqui não está funcionando. Né? Então, vocês saem de uma zona de acomodação emocional. E começam a agir. Não, agora eu vou falar o que eu penso. Não, agora eu quero ter a liberdade do que eu penso. Agora eu vou fazer o certo. Agora eu estou começando a botar para fora. Aquilo que está agarrado em mim. Tá? Essa energia da raia aqui. Essa energia da raia. Ela me remete muito a uma... De que nesse processo de reavaliação interna. Vocês estão começando a equilibrar a energia vital de vocês. Os chakras de vocês. É como se vocês passassem realmente... Não passassem. Falei errado. Vocês olhassem realmente nas profundezas daquilo que não... Daquilo que estava adormecido. E falaram. Não, peraí. 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 É isso aqui que estava me desequilibrando. É isso aqui que não estava fluindo. Olha. Se vocês perceberem. Olha aqui. Olha os chakras aqui. Né? Nós temos dois chakras principais afetados aqui. Que é o chakra da garganta. E que é o chakra do coração. E o coronário. Então são situações e energias guardadas dentro de vocês. Sejam questões familiares ou não. Que vocês estão começando a botar pra fora. Começando a entender que não é a outra pessoa. Não é uma situação que vai te tirar. Mas é vocês que precisam sair dessa energia. De acomodação. E vocês estão começando a sair dessa energia aqui. Quando eu falo acomodação, gente. Não é. Ah, porque agora eu estou lá prostrada no sofá. Só estou chorando. Não, gente. Eu não estou falando disso. É porque às vezes. Muitas das pessoas têm dificuldade. Em olhar para os próprios sentimentos. Né? Então o acompanhamento psicológico. O acompanhamento realmente com o profissional da área da saúde. É essencial. Então assim. Só que a questão espiritual em si. Não é família. Não é pai. Não é mãe. Não é filho. Que vai dizer pra vocês. É vocês que precisam parar e sentar aqui. E ver aquilo que está machucando vocês ainda. A nível emocional. E aqui eu vejo que muitos estão saindo de uma estagnação emocional. Ó. E nós temos aqui. A carta do crocodilo também invertida. Nós temos a carta da baleia. Duas energias de água aqui. Câncer, peixe e escorpião. Então é como se vocês saíssem de uma zona exatamente de observação, de acomodação, de só espectadores dos próprios sentimentos e assumissem de fato a intensidade e a profundidade do que vocês têm. E do porquê que vocês têm. Aquilo. Sabe? Então porquê que vocês estão passando por aquilo? Por isso, por isso, por isso. Por que que eu sou desse jeito? Por isso, por isso. Entendeu? Então aqui vocês saíram. Ah não. Eu só vejo o meu problema dessa forma. Não. Vocês estão saindo de uma energia de espectadores da própria realidade e vocês estão ativos na própria realidade. Porque muitas das vezes, gente, quer dizer, todo mundo precisa pensar dessa forma. De que as coisas só começam a funcionar na vida da gente quando a gente coloca a mão na massa. Quando a gente começa... Ah, mas é muito difícil. É muito difícil. Sim, dá o seu tempo. Dá o seu tempo de cura. Ninguém é obrigado a fazer nada na pressa. Mas quando a gente começa a olhar praquilo ali, pros nossos sentimentos e ver do porquê e como a gente pode mudar, como a gente pode solucionar, fica tudo muito mais claro. Sabe? Nossa, que tiragem bonita. Vamos lá. Para touro. Vamos clarificar essa ideia aqui com o mitológico. Se você chegou até aqui, já deixa aí o seu like. Pra continuar a ajudar o canal PC. E vou deixar aqui na descrição também o link para agendamentos, tá? Caso vocês queiram agendar uma consulta particular comigo. Lembrando que essa tiragem é uma tiragem geral. Certo? Vou sempre te falar... Eu não vou ficar repetindo isso aqui em todos os vídeos, mas... Sempre vai ter um que vai falar assim... Ah, mas Amanda, isso aqui não vai ter nada pra mim. Gente, eu sempre vou falar que é uma tiragem geral. Ok? Vamos lá. Para touro, para os próximos sete dias, sol, lua, vênus, ascendente e juter. No signo de touro, ó. No fundo do deck nós temos o cavaleiro de espadas, já. Então é uma energia de... Eu corto aquilo que não preciso. Eu tenho um grande objetivo. Eu sou uma pessoa forte. Eu sou uma pessoa guerreira. Eu sou uma pessoa que... Que às vezes eu foco muito no futuro. Mas... É... Porque eu sou uma pessoa que tem um grande objetivo. Que é estar bem comigo mesmo. E mostrar para as pessoas que eu sou forte. Né? Só que aí que tá. Não adianta a gente querer mostrar que a gente é forte. Se a gente tem aqui em um processo de... Para se resolver a nível emocional. Então vocês estão começando a compreender que não adianta vocês traçarem um objetivo. Se antes vocês não conseguem... Se vocês não terminaram uma etapa de cura interna. Tá bom? Vamos lá? Uma energia para touro. Para os próximos sete dias. O que o Tarô tem a dizer, por favor? O que o Tarô tem a dizer? Para touro. Para os próximos sete dias. Obrigada. O Eremita. Olha aqui que eu tô falando. O Eremita é energia de virgem. O Eremita fala também de um processo espiritual. De um despertar espiritual. Eu estou na minha caminhada de descoberta de quem eu sou. O que eu quero da minha vida. Muitos podem estar passando por um processo de depressão. Não é para todo mundo. Mas alguns podem estar passando por isso. Mais uma, por favor. Para touro. Mais uma, por favor. Para touro. Para os próximos sete... Opa! Tá bom. Vou aceitar. Oito de copas. Oito de copas fala de... Eu deixo para trás. Olha. Eu compreendo. Perfeito. Eu compreendo a minha caminhada. Eu compreendo do porquê que eu tô aqui. Eu me curo. Mas eu deixo para trás. Eu deixo para trás aquilo que não tá fazendo bem para mim. Aquilo que me corroeu durante muito tempo. O as de espadas. O as de espadas fala de uma nova ideia. Um novo início. Uma clareza sobre... Sobre tudo isso. Tá? Sobre os próprios sentimentos. Sobre o despertar. Aqui eu tô sentindo uma conexão... Muito forte com a espiritualidade. Tá? Muito forte. E ó. Se vocês repararem. O Eremita tem uma foice na mão. Então é exatamente isso. Vocês cortando. Vocês estão na nova caminhada eliminando aquilo que não traz essa luz. Que não traz essa claridade. Só que é um caminho que demanda tempo, paciência e compreensão e perdão com vocês mesmos. Tá? No fundo do deck a gente tem aqui os enamorados invertidos. Então pode ser algo voltado também para algo... Para questões afetivas. Eu abandonei uma situação porque eu preciso trabalhar em mim primeiro. Ou eu abandonei uma situação porque não tá me fazendo bem. E os enamorados invertidos... Fala assim... Eu tô decidido. Eu não tô optando por muita coisa. Eu tô optando por um objetivo só. E ponto. Eu não tenho que ficar escolhendo qual caminho eu devo seguir. Eu vou seguir aquilo que... Que o meu coração não dá. Mas eu já sei o que que é. Tá? Eu já sei o que que é. Vamos verificar agora com o... Guilda de Royale. Para a gente compreender. Uma leitura muito... Muito espiritualizada. Tá? A leitura de vocês tá muito espiritualizada. Tá bonita essa leitura. Vamos ver aqui. O que que o Guilda de Royale tem para Touro? Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Para Touro. O Eremita. O que que o Eremita está fazendo aqui, por gentileza? Opa, obrigada. Ui, ó. O 4 de Paus. O 4 de Paus fala de uma reconstrução... Junto com o Eremita, tá? De uma reconstrução sobre... Uma nova visão. Uma reconstrução sobre padrões familiares. Sobre padrões da minha base. Da minha base familiar. Compreensão sobre aquilo que... Que construíram sobre mim. Né? Do que que não funcionava. Então, assim... Eu preciso voltar as minhas raízes... Para limpar o meu campo. Para fazer uma nova trajetória. Muitos aqui estão querendo união com alguém. Ou já estão em um casamento e querem... É... Querem uma base sólida de alguma coisa. Necessariamente não precisa ser casamento. Pode ser trabalho. Querem uma base sólida de modo geral. Tá? Bonito. Então, esse Eremita está indo para um propósito. Eu vou abandonar padrões. Eu vou abandonar coisas... Que não estão fazendo sentido para um propósito. Tá? Pode ser um propósito familiar. Vamos lá. O que oito de copas está fazendo aqui para touro? Por favor. Opa. Virou. Oito de copas com cinco de paus. Perfeito. Então. Aqui me fala muito de que vocês também estão abandonando conflitos internos. Porque o cinco de paus fala de vocês brigando com vocês mesmos. Mesmas. Em situações que não valiam a pena. Ou pode ser que vocês lutavam por alguma coisa que não fazia sentido para vocês. E em algum momento vocês acharam que fazia sentido para vocês. Ó. Vou falar uma coisa. Acenda uma vela roxa. Vela roxa é muito bom para transmutar essas energias aqui. Tá? Uma dica. É. Então, o que eu estou sentindo aqui é que vocês estão abandonando padrões emocionais principalmente. Tá? Isso tudo aqui tem a ver muito com vocês. Não tem a ver especificamente com uma pessoa não. Porque até agora não saiu nenhum arcano da corte. Todos os arcanos que saíram aqui foram menores. Só o eremita que é um arcano maior. Mas é um arcano muito de despertar espiritual. Então, é uma questão profunda de vocês. Não tem a ver com outra pessoa. Tem a ver com os propósitos e com as questões pessoais e espirituais. Certo? Por que que o as de paus está... Por que que o as de espadas está aqui, por gentileza? Nossa! Olha isso aqui. Não. Olha isso aqui. Eu vou ter que aceitar. Vou ter que aceitar justamente porque está aqui. Na minha plantinha linda de espada de São Jorge. Ah! Ah, gente. O eremita de novo. O eremita de novo. Então, o que eu estou sentindo aqui... Com as de espadas... É que todo esse processo demanda tempo. Tá? É um processo que demanda tempo. Mas eu sinto que aqui, ó... Olha aqui a energia de vocês no fundo do deck. O cavaleiro de pentáculos. O cavaleiro de pentáculos fala agora, depois de muito tempo. Eu estou aí buscando o que eu mereço. Eu estou aí... Aqui o cavaleiro de espadas novamente, ó. Eu estou aí buscando... Levando o que eu preciso para quem precisa. Buscando o meu caminho determinado, fixo. Tá? Então, o ermitão aqui... O eremita, o ermitão, junto com as espadas... Fala de que vocês estão tendo... Uma grande iluminação espiritual aqui. Muito forte. Vocês estão encontrando a verdade de vocês, tá? Nesse processo de entender que... As situações, os problemas, os questionamentos... Eles têm a ver especificamente... Com a maneira como você lida com o mundo e com as pessoas. E principalmente por vocês, às vezes, querer negar uma energia que você sabe que te prejudica. Porque essa carta aqui, ó... Vou até pegar aqui novamente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Essa carta aqui do pavão... Ela fala também de vocês utilizarem máscaras, tá? No processo. Ah, não. Vou fingir que tá tudo bem. Tá tudo bem. Não. Não tá tudo bem, não. Tá tudo bem, ó. Tem que falar... Não, não tá tudo bem. Eu preciso resolver isso aqui. Eu não vou ficar usando máscara. Fala que tá tudo bem. Preciso resolver os conflitos internos. Eu preciso compreender uma estrutura. Deixa eu só clarificar mais uma vez esse ermitão aqui. Como saiu duas vezes... O que que é o ermitão com as espadas está aqui? Opa. Sete de copas. Sete de copas ainda fala de dúvidas, de incertezas. Mas olha só. No fundo do deck nós temos o cavaleiro de copas. Então é como se vocês estivessem, assim, a cada dia a mais buscando o amor próprio de vocês. É isso. Nesse processo de despertar, vocês estão buscando o amor próprio de vocês, tá? Que lindo. É muita informação, mas é bem profundo, tá? Bem profundo. Bom, vamos ver agora com o baralho das Marias Padilhas, pra gente encerrar esta leitura. Vamos ver? Vamos lá. O que que as Marias Padilhas... Opa. O que que as Marias Padilhas tem a dizer pra touro? Só o Lua Vênus ascendente Júpiter no signo de touro. Só o Lua Vênus ascendente Júpiter para touro. Opa. Só o Lua Vênus ascendente Júpiter no signo de touro. Uma carta, por favor, das Marias Padilhas. Um recado que elas querem passar. Um recado, por favor. Uma cartinha das Marias Padilhas. Obrigada. Ui, grande amor. Mais uma, por favor. Vou aceitar esta aqui que está quase caindo. Espiritualidade menor. Mais uma, por gentileza. Para touro. Boa sorte. Vou tirar seis. Mais três, por favor. Obrigada. Tristeza e melancolia. Gente, olha só. Cuidado aí com o que vocês estão atraindo a nível afetivo, pensamentos, energias. Tá? Aqui fala muito de equilíbrio. Pode ser que vocês estejam lidando com alguém à distância. Tá? Mas o que eu estou sentindo aqui, independente se é afastamento ou não, se teve separação ou não. O que eu estou sentindo aqui é que, assim, vocês estão adquirindo muita sabedoria e muita maturidade, tá? A mídia, vocês estão começando a abrir de fato. De forma definitiva e equilibrada. Porque é como se o universo estivesse preparando um terreno muito melhor para vocês do que vocês estavam vivendo. Então, é só vocês acreditarem mesmo, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, que mensagem mais profunda para touro. Que lindo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seu like. Deixe o seu comentário. É super importante para poder ajudar o canal a crescer. Certo? Um grande beijo para vocês. Até mais.